Olá, olá amantes da dança, aqui João Capela da Academia João Capela aqui em Barcelos, a tua escola de dança e hoje aqui estou novamente na minha escolinha, aqui na escola de dança, já agora um tour acho que vocês vão estar a ver isto em espelho ou coisa assim, vão ver tudo ao contrário vão começar a pensar, afinal a escola tem o vidro do lado esquerdo e as janelas do lado direito não interessa, é o Facebook que faz estas coisas e hoje quero-te explicar como é que podes melhorar a tua dança ou seja, já danças, já andas a ter aulas de dança em algum local ou até tiveste e sabes dançar e querias saber como melhorar a dança ou seja, chegaste ali àquele nível que não vês grande evolução vou pousar aqui o braço, que é mais fácil para vocês e não estás a ver grande evolução na tua dança ou achas que as aulas não chegam e queres dar um passo em frente eu tenho aqui duas dicas que até podem se tornar em três dicas para ti a primeira dica é muito simples se andas nas aulas, por exemplo, uma vez por semana então tenta frequentar duas ou três vezes por semana na escola onde estás, vê se é possível e já agora, não faz mal praticar os ritmos diferentes ao contrário do que muita gente pensa que ao estar numa turma de latinas e inscrever-se numa turma de tango que vai ser pior na realidade, embora no início possa ser uma grande confusão do que eu vejo aqui dos alunos da academia é que na realidade os alunos que frequentam mais do que uma modalidade têm uma evolução muito maior no início é muito confuso, sim mas depois têm uma evolução bem maior porquê? porque imediatamente desde o início estão à frente de várias modalidades de várias formas de dançar e tudo isso ajuda a crescer o vocabulário da dança e a crescer a sua forma de dançar logo a primeira dica é frequentares mais do que uma vez por semana mas nem era uma destas das duas, não era nenhuma uma destas a primeira então oficial é perguntares ao teu professor de dança se é possível teres aulas particulares ok? continuares com a tua aula de grupo mas passares a ter algumas aulas particulares não tem que ser todas as semanas ainda por mais porque as aulas particulares às vezes, não às vezes mas são mais caras, não é? porque estás sozinho tu ou tu e o teu par e o professor é diferente mas a evolução vai ser enormesca porquê? numa turma, para nós professores é muito complicado estar a ajudar a todos um por um a dar 100% de atenção é impossível nós vamos ajudando este e aquele na medida do possível mas claro, há aqueles que evoluem muito mais facilmente do que outros e então numa aula particular o professor vai estar mesmo contigo e vai trabalhar exatamente aquilo que tu precisas não só vai te ensinar mais passos mas acima de tudo vai te dizer olha, o teu problema é a postura tu não tens uma boa postura e isso está a te influenciar na dança e é por isso que não estás a evoluir ou a condução não está a correr bem ou a musicalidade tu não estás a dançar no ritmo certo e isto vai-te ajudar imenso por isso, pergunto ao teu professor se podes ter uma ou outra aula particular e ele vai dizer que sim claro, você é um bom professor isso vai-te ajudar imenso ok? primeira coisa, aulas particulares e a segunda é algo que o pessoal não sabe mas que é do senso comum o que é que os nossos pais sempre nos ensinaram se queres fazer algo bem tens que o fazer repetidas vezes tens que fazer muitas vezes e às vezes o tempo de aula não é suficiente se tens uma aula uma vez por semana vais à aula aprendeste um passo novo nem deu para treinar o passo anterior e acabas por não treinar uma vez por semana não é nada o que é que dizem dos atletas é preciso 10 mil horas de treino para dominar a sério não é? e então na dança é a mesma coisa as aulas não são o suficiente por isso, aproveita todas as oportunidades que tiveres para dançares e isto vem o quê? vai às noites dançantes vai às festas da tua escola de dança é a coisa melhor nós aqui vemos na academia a grande diferença é os alunos que vêm regularmente às nossas noites dançantes e os alunos que não vêm e a diferença na evolução os alunos que vêm nós temos aqui o caso de um casal que desde o início que veio sempre sagradamente a todas as noites dançantes e tinham muitas dificuldades mesmo muitas dificuldades seja no ritmo seja a aprender os próprios passos e hoje estão ao nosso lado quando vamos fazer exibições ok? são aquele casal que está sempre lá por isso o fato de de saíres e tentares e não é ir à noite dançante e ficar sentado ok? é ir à noite dançante e realmente olha quero lá saber se os outros são super avançados golden plus mas eu vou lá para o meio e vou fazer nem que seja só a base da salsa só a base do chá 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 eu só sei isto é isto que vou fazer por isso não interessa vai perde a vergonha e tenta frequentar ao máximo as noites dançantes ok? levanta-te sai e frequenta quantas mais festas frequentares na tua escola como mais turmas mas quanto mais festas melhor porque na noite dançante tu realmente podes treinar tens tempo a música está a tocar e tu fazes nem que seja só aquele passo ou os passos todos é diferente do que numa aula numa aula o professor diz olha agora vou pôr um chá 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 para vocês treinarem mas a seguir já vai pôr outra música no máximo põe dois chá chás ou três não é que tenhas uma noite inteira para treinar os passos todos e vais vendo também durante a noite dançante vais vendo os outros passos e vai olha a postura daquele olha aquele passo que eu já não me lembrava e vai até vais lá falar olha faz lá outra vez ah sim dá a volta mete a cabeça para baixo das pernas é isso mesmo já me recordo ok? por isso as noites dançantes são muito muito importantes por falar em noites dançantes este sábado vamos ter noite dançante aqui na academia e como sabes as nossas noites dançantes são abertas a toda a gente ou seja a todos os que dançam a todos os que não dançam a todos os que fazem parte da academia a todos os que não fazem parte da academia aliás aproveito para dizer que a minha parte a minha parte não mas a grande parte das pessoas que vêm às nossas festas dançantes são alunos de outras escolas e pessoas até que nunca dançaram por isso este sábado às 10 e 14 da noite nós vamos abrir as portas olha as portas lá em baixo neste momento estão fechadas porque agora só abrem sábado não e vamos abrir então as portas estás convidadíssimo e convidadíssima e convidadíssimo se por acaso estiverem a ver este vídeo em grupo porque eu acredito que vocês depois de jantar dizem vamos ver os vídeos do facebook da academia que é isso que nos faz felizes não é? então estão todos convidados a vir à nossa noite dançante este sábado como eu disse as portas abrem às 10 e 14 depois vamos pôr dança-salão ritmos latinos quizomba pela noite dentro às 10 e meia vamos fazer um mini workshop de tcha-tcha-tcha porque todas as noites dançantes fazemos sempre um workshop de uma dança diferente isto é excelente caso nunca tenhas dançado tcha-tcha-tcha aprendes pelo menos então um bocadinho de tcha-tcha-tcha já vais saber para o resto da noite e depois vamos dançar olha, normalmente isto é de loucos nós ficámos aqui até super tarde última noite nós acabámos eram quase 11 da noite não ok? ficámos aqui a dançar é sempre um ambiente simpático sejas aluno aqui da academia ou não não tenhas vergonha anda porque vêm sempre pessoas de outras escolas pessoas que nunca dançaram também é uma forma excelente de nos conheceres de dançares e passares acima de tudo uma noite diferente ok? uma noite diferente temos o nosso bar aberto aberto mas não com acesso ao bar lá dentro não é? o bar funciona já estava aqui a dizer bar aberto só bar aberto eu vou vai ser a loucura não não é loucura ali está o nosso barzinho amém aquelas luzinhas a piscar aqui parece um carro tuning e o barzinho com jeans com águas com cafezinhos para tu te refrescares ao longo da noite ok? por isso este sábado às 10 e 14 foi toda a gente a falar tem aqui a noite dançante contamos contigo e recorda então as duas dicas para melhorar a tua dança pede pergunta ao teu professor se podes ter aulas particulares com ele e ele vai agradecer e tu também porque vais realmente evoluir vais sentir uma evolução exponencial de 10 vezes com essas aulas e claro depois uma vantagem nas aulas particulares é que tu podes marcar com ele na hora que mais te convier e claro treina muito aproveita todas as noites dançantes que houver para dançares para treinares não simplesmente vai às noites dançantes e não fiques sentado ok? vai lá dançar que é a melhor forma para praticares claro se não sabes dançar nada eu tenho uma novidade para ti nós construímos esta escola para ti sim porque quem já sabe não é nosso aluno não é? esta escola é feita para quem não sabe por isso se não sabes dançar se tens vergonha e dizes ai eu não sei se aquilo é o melhor local para mim é é aqui anda vem a Academia João Capela ou pesquisa na internet AcademiaJoãoCapela.com temos várias aulas desde danças salão salsa kizomba bachata ritmos latinos loucura aulas de dança para noivos muitas aulas de dança para noivos temos turmas para iniciados e também turmas para quem já sabe e quer aprofundar por isso estás a ver já sei também é para ti afinal também é para os que mais para os que sabem eu realmente não tenho jeito para estas coisas eu devia ter um script à frente a dizer agora vou dizer que esta escola é para todas as pessoas que querem aprender a dançar e não são não está-me a sair no momento ok por isso aparece este sábado que é pessoal e ex-alunos a pessoal que já não vem há muito tempo estou a ver que nos estão a ver apareçam apareçam é sempre bom para matar saudades e claro vejam-nos também nos próximos vídeos para mais dicas sobre dança não te esqueças comenta aí embaixo com o que queres que nós falemos nos próximos vídeos ou que passo de dança queres que eu te ensine ou quais são as dificuldades que estás a ter aí na tua escola de dança ou nas tuas aulas de dança ou porque é que ainda não tiveste coragem de te escrever numa aula de dança nós estamos aqui para te ajudar e vamos fazer um vídeo de certeza com as tuas respostas entretanto vai a academiajoãocapela.com ou aparece aqui mesmo em frente à estação de comboios de Barcelos todos os dias das 6 da tarde às 9 da noite a nossa recepção está aberta para te recepcionar e com este trocadilho fantástico termino este live em direto pessoal até sábado às 10 e 14 tchau 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 eu acredito a toda a gente dizer tchau tchau neste momento tchau tchau eu vou desligar tchau tchau